Vamos lá, Elon Musk no Brasil, na live da última quinta-feira, sem citar nomes, o presidente Bolsonaro anunciou que no dia seguinte teria um compromisso com um convidado muito especial. Não demorou para circular nas redes que esse convidado era Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Ele veio ao Brasil a convite do ministro Fábio Faria para tratar primordialmente do fornecimento de internet a escolas da Amazônia e também para a criação de um sistema de monitoramento da floresta. Mas o próprio presidente deixou claro que o encontro tinha outras pautas. A questão da Amazônia para nós é muito importante. Assim como a gente fala em João 832, sobre conhecer a verdade e nos libertar, nós pretendemos e precisamos e contamos com o Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada. A questão da Amazônia é muito importante. A questão da Amazônia é muito importante. A questão da Amazônia é muito importante.